eu vou comer batatinha aqui com meu amigo dá depois nós vamos pegar a sobremesa alô alô peguei minha sobremesa aqui galera ó o meu é igual ao dele ó dele já comeu metade o meu tá no começo ainda porque eu acabei de terminar fala meus amigas aqui fala é o Luz e no vídeo de hoje nós viemos aqui para dar um rolezinho de bike em um lugar desconhecido aqui e para você que me segue lá no Instagram você viu que nós fez um ao vivo da hora que entrou 36 pessoas muito obrigado a todos que entraram então não se esquece de seguir nós que em qualquer momento nós pode selecionar pegar alguém e dá um trem trem não bateu um fio né hoje a gente começou aqui perto de um carro muito bonito hein meu olha só que máquina né achei bonita a frente não consigo identificar se é um carro japonês mas aparentemente com a traseira ele tá parecendo que é um carro japonês aí acho que esse daqui é o Silvia é o iti-san acho que deve ser o 13 não sei se eu tiver errado alguém me corrija aí vocês que são perito aqui nos carros do Japão né não Yudi mas é muito bonito o cara fez uma mudança adaptação por dentro manual transmissão tá o câmbio aqui ó manualzinho muito bonito a cor também bem fosca né bem chapado vamos dar um rolê por aqui né que é um lugarzinho que a gente chegou também Nishio ainda aqui tem um lugar esportivo galera vem jogar um futebol ali ó né inclusive tem até uns brasileiros ali treinando chegou o pai e filho ali também para treinar um futebol e aqui embaixo aqui tem uma quadra de tênis ali o pessoal pratica também ali as atividades então é isso aí vamos aí dá uma pedalada treinar né Ah vamos explicar sobre o freio né eu fiz de tudo aí para tentar arrumar o freio para parar aquele freio ônibus lá de né E aí pesquisei 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 achei no pedaleria aí o canal de bike maravilha me passou uma dica bem bacana que era simplesmente meter barro molhado no disco e eu fiz e o resultado de hoje ficou um freio top e parou de assobiar dá uma freio aí ó não assobia mais então solta a frente que tá subindo um pouquinho quando você aperta forte ó é mas não nem se compara com o que tava antes nem se compara então canal de tutorial de bikes aí o pedaleria muito obrigado tamo junto vamos nessa na pedalada chique que eu tô treinando agora negativo vamos ver vamos ver é mais ou menos é bastante curvo aí né que será né acho que tem um tipo joga milho para eles aí não sei uma casa de bem até um gato preto ali uma laranjinha a moto a mini motinha que da hora e 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 quase foi em cima das casas de madeira liga Nossa, o que é isso aqui? Parece que é uma canoa, sei lá, que esquisito. Entrando aqui nas ruasinhas, olha o que que tem por aqui. Gente, olha. Olha que casa louca essa daqui, mano. Bem depressa. E os quebram, Yudi? Quebram? É. Cachorrinho. Susto? Ele estava escondidinho. Mano, tem uma coisa que eu piro essas lojinhas aqui, ó. Bem antiguinha, mano. É tipo... Bem pequenininha, não sei, mano. É muito... É muito daorinha. Tipo, a coisa é bem antiguinha, mano. Aqui, ó. Nossa, acho muito daora. É coisa envelhecida, sei lá. Eu sou meio velho. Vixe, desenvergão aí. Ficou que nem um S. Oi? Você ficou que nem um S agora, envergado. Ó. Olha a bonita estátua. E o tempo é normal, igual a gente já mostrou bastante. Né? É. É. Bora. Bora. Olha que interessante aqui, galera. O cara fica brincando de golfe, ele põe a bolinha ali e fica atacando e a bolinha não espalha para nenhum lugar. Fica sempre solada nessa caixa aqui. Bem bacana, né? Uhum. Para as bolinhas não irem embora, sempre recupera e continua brincando de golfe. Essa aqui não é para passar carro não, essa aqui só vai passar andando. Corredorzinho. Essa marcha mais pesada você não está conseguindo muito, vamos ver se saiu uma marcha um pouco mais leve aí. Ele gosta mesmo de grau com a perna saindo fumaça de leve. Vixe. Você é louco, quase quebrou. Mas quebrou o pé, velho. Vamos entrar aqui para ver as ruazinhas ali. Nossa, que dó do cachorro ali, velho. Corta o coração para ver o cachorro na situação dessa aqui, ó. Está o frio da bexiga, velho. Aí ele vai ficar preso. Vamos embora para o grau, Yuji. Vamos embora. Yuji do grau, nas ruas do Japão. Nossa, meu Deus do céu. Agora essa casa é velha, hein Vi. Já está um buraco ali, ó. A porta está estourada. Olha, ela é feita de bambu e com barro, ó. Tem o barro aqui, não sei se eles fazem uma massa. E o bambu trançado com corda. É uma corda mesmo aqui, ó. É tipo vai virar um... Aí vira tipo alguma coisa, né. Aí... Sei lá, é meio esquisito. Mas até parece até que mora gente ainda, né. É, tem um aqui. É. A gente estava até escutando umas passadas lá. Yudi até regalou o olho, né Yudi. Aham. Quase até meio assustado, porque a casa é muito antiga e... Além da casa ser muito antiga, ainda a gente escutou umas pisadas de gente, né Yudi. Eu fiquei até tremendo, mano. Você regalou até o olho, né. Tem ninguém. Meu Deus, que medo, você é louco. Bora. Foi da hora. Radical. Parece que eu estou numa montanha-ruta. E eu, que estava com freio ainda. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse rolezinho. Hoje está bastante murcho, mas tem dia que está bom e tem dia que está ruim. Mas o grau faz parte, é assim mesmo. O importante é só treinar, galera. Deixa aquele like marotão. Deixa eu ver se inscreva aí no canal. Comente para assustar o que vocês acharem daquela casa toda quebrada. E essa toda quebradinha também aí. E meus amigos aí no MEC também, que eu fui sem meu pai, sem minha mãe. E meu pai autorizou também. Eu fui lá comer o MEC. Estava da hora. E também não se esqueça de ativar o sino para você não perder nenhuma notificação aqui no canal. Não se esqueça de seguir eu e meu pai lá no Instagram. Porque pode estar acontecendo alguma live, alguma coisa antes do vídeo. Então dá para você ver, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Bora lá. Aqui é bom para não jogar uma pelada aí, hein? Onde você vai, velho? Se eu descer aqui, eu vou junto. Morre banceiro aí, velho. É louco.